Não, não é zoeira o que você tá vendo e sim, os modders, né, a galera que cria mod aí pra games de PC não perderam tempo dessa vez com Marvel Spider-Man, a versão remasterizada no PC Já existe, né, o primeiro mod pra você poder baixar e utilizar no jogo Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que você tá hoje? Tudo bem? Eu espero que sim Galera, é o seguinte, é um prazer enorme, né, em primeiro lugar, estar aqui com vocês mais uma vez trazendo o conteúdo de Marvel's Spider-Man, a versão remasterizada pra PC E dessa vez, mostrando, né, o primeiro mod já disponível pra que qualquer pessoa possa baixar e jogar no seu game, tá? Eu já vou falar quem foi o responsável, quem criou o canal dele, onde você encontra pra download, tudo certinho Mas peço que, por gentileza, já deixe aqui o seu like, que ajuda demais o trabalho que a gente faz, tá? Se não for inscrito no canal, fica o convite pra se inscrever Se já é inscrito e não tá recebendo, né, as notificações do canal Dá uma olhada na descrição desse vídeo e também no comentário fixado Que lá tem o link do nosso Discord, do nosso Telegram oficial Onde, pessoalmente, eu aviso vocês e vocês não perdem nada de tudo o que é postado aqui no canal Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, olha só Sim, cara, nós estamos usando um mod, tá? Que foi disponibilizado aí, eu vou tá mostrando pra vocês o canal, tudo bonitinho Já está, na verdade, passando na tela, vocês podem acompanhar Ele é o responsável, né, o criador oficial deste mod Onde, na verdade, né, tá tentando aqui simular o traje com a simbiose, né? Aparentemente é isso que ele tentou fazer aqui Ficou bem legal, né? Na prática, ele basicamente trocou, né? As cores do traje oficial do game pra preto e branco Colocou uns efeitos aqui, ó Deixa eu sair do modo foto, mostrar aqui pra você Ah, aqui, ó Aqui dá pra ver melhor? Entra de novo no modo foto aí Aqui, ó, dá pra ver melhor, ó Deixou uns efeitos, né? Como se estivesse a simbiose mesmo aí, ó Tá vendo? Escorrendo e tal, é bem legal E, caras, qualquer um pode tá baixando e tá colocando no seu game Basicamente, você vai substituir um único arquivo, tá? No... no diretório, né? Do game e pronto, já era Você pode substituir ou mesmo você pode mudar o nome Renomear o arquivo original e colocar o novo Na descrição tem o link, né? Do site onde você pode fazer o download, tudo certinho Tá? Lá ensina também, não tem problema Então, olha aqui, ó Vocês estão vendo aqui o traje avançado do Spider-Man Que é o traje oficial do game, né? Aquela armadura que o Dr. Otto passa, né? As diretrizes e o Peter faz e tal E o mod, na verdade, substitui aquelas cores por preto e branco, olha só E fica muito legal, cara, ó Completamente jogável Você pode jogar praticamente a campanha inteira assim Sem problema nenhum Funciona Olha aí Não tem qualquer erro de... De render Na nada, cara O traje Praticamente é um traje que já existe Porém, com outra cor E fica bem legal, olha aí Vamos fazer alguma missãozinha Alguma coisinha Pra vocês verem na prática O negócio rolando Ó, ali tem o bagulho dos demônios Cadê eles? Ah, não Aqui eu já fiz Ó, tem tentativa de assalto em algum lugar aqui, ó Então vamos Cara, fica muito legal Dá pra você fazer a campanha inteira Desse jeito, cara De buenas Massa, né? Fica muito bonito Caras, eu tenho certeza Que daqui pra frente Nas próximas semanas A gente vai ter uma Enxurrada gigantesca De mods pra usar nesse game Jogar com o Peter Com o traje normal Jogar com a Mary Jane Jogar com o Stan Lee Colocar o Venom Até a própria... O próprio traje, né? Simbiose que a gente tá vendo aqui Mas original, né? Sem estar esses detalhes aqui Da armadura avançada e tal Cara, tudo é possível Agora na versão de PC Não tem mais limite, tá ligado? Os modders vão deitar e rolar E tudo que eu achar, né? Que for bacana Tá trazendo pra vocês, né? De mods diferenciados e tal Eu vou tá trazendo, caras Vou tá trazendo sim Porque eu acho muito pirado A galera que faz esse tipo de trampo, né? Tem uns que são zoados e tal Mas, pô, tem uns que são bem legais Peraí, vem cá Aê Aê Próximo Ah, não consegui, mano Tá bom Tem problema Legal demais, né, pessoal? Legal demais Por gentileza Peço pra vocês Que já coloquem aqui No comentário O que vocês acharam, tá? Se pra vocês Tá legal Não tá legal Se precisa mudar alguma coisa Eu achei demais Olha os caras da Sable Só olhando Eu achei demais De verdade mesmo, cara E quanto mais mods Desse tipo Legais os caras puder colocar Eu vou tá jogando todos Instalando todos Que forem possíveis Na moral mesmo Beleza Agora sim Deixa eu subir aqui Tá aí, cara Tá aí Irado pra caramba, né? Meus lindos, é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Obrigado por tudo Um ótimo final de semana pra vocês Sucesso Beijo Até a próxima Valeu Tchau